Salve galera, beleza? Hawkeye e Minaris, estamos aqui para mais um capítulo da série de Conan! É isso aí galerinha, e hoje no capítulo eu quero fazer o que? Eu vou tentar chegar nessa parte aqui, nesse rio aqui, que eu não sei o que é esse laguinho, onde o rio acaba ali, né? Eu acho que vai ter uma coisa legal, porque meu, esse rio é todo bom, tem um monte de coisa legal, como vocês viram no outro vídeo. E aí ele tem um finalzinho ali, onde tem tipo uma ilha no meio, deve ser muito top ali, então bora lá! Então beleza galera, cheguei no canto e tem muito jacaré! E o que me chamou bastante atenção, foi que meu, esse lugar aqui tá muito legal, tipo... Olha esse canto aqui, acho que eu já entendi porque os jacaré quises morar aqui. Tem uma cachoeirinha, aí olha ali, tem mais crocodilo ali ainda. Muito top velho aqui, vou subir aqui que acho que eles param de tentar caçar a gente, né? Não! É, mas aí tem mais em cima, né? É, eu tô de cara com o crocodilo. Aí tem um boss aqui, já pensou. Aí tem um boss crocodilo. Mas é capaz que tem aqui perto, porque tem muito crocodilo, então se é uma área deles, provavelmente o boss tá perto, né? Provavelmente sim. Ó, ilha violeta, hum, legal. O nome da ilha é ilha violeta. Nossa, mas eu tô aqui e ele liberou a ilha pra mim lá na frente já. Eu também liberei aqui. Então, e tá mó em cima, né? O que será que tem nessa ilha violeta, velho? Vamos explorar aqui, velho. Esse é o objetivo do vídeo. Ah, tem um navio quebrado aqui. Não tem nem baú aqui, né? Será que tem aqui embaixo? Dá uma mergulhada aqui pra ver, né? É no céu. Delissante. Vai que tem um tesouro pirata aí. O que mais tem aqui? Que isso, né? Nossa, é um... É um alce, velho. Nossa, olha essa planta aqui, esquisita. Flor de lotas púrpura. Nossa, peguei, mas eu não consigo mais pegar ela. Eu também, peguei. Tipo, ele faz a mãozinha, mas ele não pega mais. Qual que é dessa flor? Só pode pegar um por negócio? Uma por flor. Ela deve ser alguma coisa mais especial pra ela ser assim, né? Tipo, só tem nessa ilha. E ainda só pode pegar um. A flor de lotos é usada pra depoções. Nossa, eu não consigo pegar de outros mais uma. Ah, porque eu peguei tudo. Entendi. Entendi tudo. Gabi, trau. Cadê o filho? Cadê o filho, né, Gabi? Eita, né? E essa vermelhinha aqui? Anvil verdadeira. Anil? Anil verdadeira. Planta com flores de cor chocante. Ah, o que? Nossa, podia ir nesse bagulho azul do mal passar pra maquiar, né? Bom. Já que você tá perto. É nem tão perto. Tá, acho que é só subir essa montanha aqui, ó. Parece que tem uma entradinha ali. Mas acho que vai ter coisa meio bizarra lá, né? Parece que é o urro. Não parece um lugar que é... Que é pros noob aqui com roupinha de pano, né? Chega perto de longe. Olha e vaza. É, eita. Onde é que tu tô? Onde já tá? A travessia veio aqui, né? A travessia aí. Tá, chega um pouco mais perto ali e eu mostro pra vocês, tá, galera? Beleza, galera. Tem um bicho doido aqui correndo atrás da gente. Ficou muito escuro. Acho que eu tinha uma... Não tem mais tocha. Ai. Como é que eu vou fazer tocha com esse bicho aí? Se consegue ficar grano ele? Deu um rolê com ele. Ou matar, não sei. Vou fazer uma tocha. Tá, vou matar esse bicho, vai. Nossa, mas ele é muito tanque, velho. Ele é. Ele é de pedra, né? Tá bom. Mas com a peixeira melhor eu pico a faquinha nele. Porque ele não tá lá assim também. Eu vou pegar a picareta, que ele é de pedra, né? É, né? Farma aí, galera. Isso não dá nem dano, velho. Ah, não tem mais nada. Eu só tenho isso. Eu não tenho outra arma, eu acho. Eu acho. Você tá na espada inicial, então. É, a espada inicial é bem mais forte mesmo. Porque uma faquinha passar nisso realmente não é pra dar muito dano, né? Não. Tá, cadê minha tocha aqui? Pedra e cristal. Aí. Tá com a tochinha agora. Aí, ó. Ué, não tá mais perto isso aqui, não? Não, tu virou pro lado errado. Como assim? Tem outra? Não, mas é esse buracão aqui na frente. Ah, não sei. Vamos olhar o buracão depois do outro aqui. Na verdade tem mais bichão aí. Não, vamos por aquele negócio mesmo. Mas não era aquele ali que a gente viu? Não. Que... Ué. Agora eu buguei. Tá, tem um tornado ali atrás. Será que aquilo é? Eu acho que é. Deve ser o tornado mesmo. Vamos embora ver esse tornado aí. Nossa, a gente ficou embaçada aqui não. Aham. Interessante. Tipo, a tela ali tem muito mais névoa do que esse lado aqui. Tipo, aqui tá muito mais clean. Eu fiz a tocha até pensando que era a escuridão, mas não era. Era o... Era a névoa. Oxe, olha a cor disso aqui como ficou diferente. Eu falei que tava diferente. Quando chega mais perto ele muda o esquema ali. Deixa eu tomar um bilicutico aqui. Ó. Quer uma dica? Hã? Vamos caminhar aqui perto. Ah, mas é perdendo emoção. E que nem emoção, né? Meu Deus. A emoção vai se perder tudo. Como é que sobe ali agora? É muito alto. Tem alguma... Dar a volta. Eu não vejo caminho, sei lá. Deixa eu ver se o mapa... Nos dá uma luz. Nossa, é lá por trás. Aqui ó. Hã? Onde? Aqui onde? Aqui ó. Aqui, tá cheio de... Papagaio doido aí. Gente, eu vi. Ixi, não é pra ele não. Ah, ele é isso. É, exatamente. É pra lá, não é pra ele não. Me segue, só me segue. Deixa aquele... Ele adora brigar com os papagaio doido. Como é que tinha o filhote de lince aí? Hum. Quero saber mais de mim. Você foi atentado agora. Eu quero ficar vivo. Não botamos cama, né? Então, também é pra ser um pouco mais estranhada, mas nem tá. Não, 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 não. Foi a cama, foi a cama. Já tô vendo que vai ter a 30 horas. Vai, não. Nada que uma corrida não funcione. Que isso, nossa. Eu guardo esse caminho. Meu, esse bicho sempre me engana, velho. Ele sempre me engana, esse bicho. Vai ter umas facadinhas só de raiva, velho. Por que te engana? Porque ele abaixa a cabeça e ele parece que é um... Sei lá, velho. Um urso mutante. Sei lá. Essa é a definição de bicho esquisito atualizada. Quando esse alce baixa a cabeça, ele fica muito esquisito, velho. Bora, bora, bora. Você tá brigando com o bicho ainda? Não, não. Tá brigando. Você tem um comento aqui embaixo. Olé, olé, olé. Vazei. Cara, isso passaria muito chato, velho. Eu já tava recuperando. Vou comer um porquinho aqui. Nossa, esse porquinho é muito bom, velho. A gente tá da fome. Beleza. Acho que estamos chegando perto, hein? Estamos chegando perto. Cuidado. Meu, caiu um cara dentro do negócio. Eu não te falei? É um cara só? Eu acho que ela usa a miada. É um cara. Eu não consigo ver o nome dele. Arqueiro caça relíquias. É. É desses bagulhos que cai os na miada. Oi, amigo. Beleza? Eita, ele puxou o ar. Tris-six, negra. Tris-six. Ai, ele não toma risco. Ai, meu Deus. Mata ele. Mata ele. Nomeado nada. Vai ficar sem nome agora. Caraca, velho. Derrote o inimigo do surto. É os nomeados que caem desse negócio. Ih, tá caindo mais, velho. Ah, pai. Carpinteiro de relíquias. Não, mas ia cair nível 1. Não é nomeado nada. É aleatório mesmo que caia. É aleatório? É. Bicho, tá caindo uns canais de faca, velho. Me ajuda aqui, me ajuda aqui, me ajuda aqui. Eu acho que é como se fosse o Zecatomb, sabe? Tipo que vem, pode me... Meu, ele tá me dando muito dano. Eu vou morrer. Pode me mexer ruim, sabe? Me ajuda aqui, velho. Nossa, vou ter que vazar. Ele me deu muito sangramento. Tá, segura e depois vai me ajudar, porque eu também vou lascar. Aqui, eu vou... Agro os dois em mim. Tá, ele correu do sangramento aqui. Agora eu vou pegar o outro. Tá, calma aí que eu acho que eu consigo... Ah, Hulk, eu entendi. Você tá com vida ainda? Nossa, olha o dano desse bicho, velho. Ele é muito forte. Cuidado. Ele tá sangrando. Deixa ele sangra aí, deixa ele sangra aí. Ó, Hulk. É que nem quando a Katoomb vem na tua mão. Você pode pegar o bicho muito bom e o bicho muito ruim. Então é que você persegue esse negócio. Esse passarinho aqui tá chato, hein? Te falar pra você. Ai, meu Deus. Eita! Tem uma brujimodra ali. Que? Olha o tanto de negocinho que cai ali, Jekatombi. Por que você tá morrendo? Cara... Mas é uma caminha errada. Nem olha que tá ali atrás. Ah! Mãe! Meu Deus do céu. Cara, eles são multiplicando. Caiu um, depois dois, depois trinta e cinco milhões. Hã? Queria fazer a cama? A gente não pode nem chegar perto desse negócio aí. Olha aquela aranha aí, galera. Eu não tenho graveto, misericórdia. Meu Deus do céu. Tu tem graveto? Não chega nem perto aqui o negócio. Deixa eu ver. Eu tenho 32. Por que eu não consigo passar com o shift aqui, hein? Como é que é aqui? É, eu não consigo separar a pilha, velho. Peguei, peguei. Sei lá. Peguei. Caraca, galera. A gente viu como é que funciona isso aí. E o buracão ali? Ele faz também a mesma coisa? Já fez dois pra garantir. Que buracão até jogam pause, então, né? Se esse buraquinho aqui eles jogam... Ou jogam no peado. Talvez. Talvez. Mas nem tá com surto ainda. Ou será que o surto libera esses bichos? A gente vai ter que fechar os surtos. Quando tem um negocão daquele lá. Talvez nada tudo. Não sei, Chico. Isso eu sempre tô com medo. Não sei. Mas acho que é isso aí, galinha. Essa aqui foi a nossa jornada. A gente descobriu o que esse estufão doido aqui faz. A gente conseguiu achar essa lotus. Que ainda a gente vai ver como é que funciona, né? Que aquela planta só tinha na ilha violeta. Muito interessante isso. E você viu que aquela aranha ali que eu não quero nem saber o que aquele bicho é. Eu vou vir aqui quando eu tiver uma bazuca, né? É isso aí, galerinha. Então é isso aí, galerinha. Se curtiu, deixa aquele like. Compartilha o vídeo. Se inscreva no canal. Passa no canal da Gabi lá que também tem vídeo. E é isso aí. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau.